Eu não quero falar com prospectos onde eles podem caminhar por mim. Eu quero ser capaz de ter controle sobre as conversas. Você precisa adicionar algumas pessoas para o seu time. Você não pode tocar nas portas todo dia. Eu embarquei numa jornada. Eu testei todas as ferramentas de prospecção com o objetivo de descobrir qual delas é a melhor. E eu preciso admitir. O resultado me assustou. A prospecção é a parte mais importante dos negócios. É ela que mantém a esteira de novos clientes girando e, consequentemente, o faturamento. No entanto, muitos empresários falham na hora de prospectar. E o erro mais comum que eles cometem não estão neles, e sim nas ferramentas. A ferramenta certa, com a operação certa, são capazes de mudar a realidade de qualquer empresa. E saber escolher a melhor ferramenta de todas pode ser a linha tênua entre o sucesso e o fracasso do seu negócio. Meu nome é Thiago Reis. E nos últimos 10 anos eu montei mais de mil operações de vendas. Nos últimos 24 meses, meus clientes geraram mais de 1.7 bilhão de reais em novas receitas. Growth Machine, a empresa que eu fundei na sala da minha casa, hoje é a maior aceleradora de vendas do Brasil. E hoje eu analisei 30 ferramentas de prospecção. Eu convidei-me te mostrar qual é a melhor ferramenta para a tua realidade e para o teu negócio. Te permitindo encurtar caminho e achar exatamente o que você precisa para te levar para o próximo nível. Se você quer ter uma empresa de alto crescimento e ficar por dentro de tudo que você precisa, já se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado e dá sua curtida. Eu tenho uma lista com algumas ferramentas gratuitas que podem mudar o teu nível de jogo. Agora é o seguinte, para eu liberar essas ferramentas, eu quero 200 comentários nesse vídeo. Pode comentar e compartilha com todo mundo. Bateu 200, eu vou atualizar a descrição desse episódio com um link para você fazer download dessa lista. Então bora lá, para facilitar, eu separei as ferramentas em categoria. A gente vai começar pela primeira categoria chamada Inteligência Comercial, que nada mais é as ferramentas que a gente usa para descobrir os dados do cliente que eu vou prospectar. Essas ferramentas foram projetadas para ajudar equipes de vendas e de marketing a encontrar os dados de contato dos decisores, de maneira a ajudar uma abordagem e conseguir se conectar com eles. A primeira ferramenta ZoomInfo. ZoomInfo é uma ferramenta completa para construção de listas. Só que esses caras, além de ter sido fundados em 2019, recentemente eles abriram o capital e adquiriram diversas plataformas e soluções, criando uma plataforma robusta, com soluções completas, indo desde a prospecção até a construção de listas. Agora bora para a minha tela que eu vou te mostrar exatamente como funciona o ZoomInfo. Essa é a carinha do ZoomInfo. Ele possui diversas opções para você construir filtros e encontrar o teu cliente potencial. Então eu consigo vir aqui e rapidamente definir o número de colaboradores, qual que é o meu target, nome da companhia, localização, já está no Brasil, segmento. Então eu posso ir atrás de empresas de tecnologia e posso fazer um filtro completo. Aqui ele já está me mostrando o primeiro contato, tá? O Alex. E quando eu desço nesse contato, ele me dá o e-mail, características, possível faturamento da companhia, onde que ela se encontra, dados de contato. E aí eu posso pedir tanto para ele me liberar esses dados ou fazer um upgrade para ter uma versão mais completa. Nesse momento eu estou usando a versão gratuita, mas que já me permite perceber como eu consigo filtrar, como eu consigo construir lista, quais ferramentas eu consigo integrar e de que maneira eu consigo descobrir dados de decisores rapidamente com apenas alguns cliques. Segunda ferramenta, LinkedIn Sales Navigator. Por mais que o LinkedIn seja gratuito, ele possui uma função chamada o Sales Navigator, que permite fazer mais filtros e buscas mais avançadas. Eu sou usuário, tá? E o Sales Navigator é um ponto crucial da minha estratégia de prospecção outbound. Para você entender um pouco melhor, vamos para a minha tela. LinkedIn Sales Navigator fica aqui em cima, só você clicar nele, ele já vai abrir, tá? Quando ele abre, ele já te dá uma série de alertas que te permite usar as duas funções principais dele, que é filtrar leads ou filtrar contas. Quando eu vou para uma pesquisa, eu consigo fazer diferentes buscas. Então eu posso ir lá no filtro por conta, eu quero falar com empresas do setor de software, eu quero falar com empresas que têm de 51 a 200 funcionários, que estão localizadas em São Paulo. E aí, aqui eu já tenho essa relação completa de empresas. Ele me trouxe 243 empresas dentro da segmentação que eu estou buscando. Faço mais um clique, peço para visualizar funcionários e agora eu tenho os funcionários. Daqui eu vou descer para diferentes filtros, eu consigo mandar mensagem para o pessoal que eu não sou conectado, eu consigo ter algumas informações privilegiadas e até mesmo integrar com outros CRMs. Terceira ferramenta, DB Hover. Ela é uma ferramenta também de inteligência comercial que possui diversas funções, te permite fazer filtros, descobrir dados de decisores e usar essas informações para começar uma nova abordagem. Quarta ferramenta, InsideView. Ela oferece uma plataforma completa de inteligência comercial com diversos insights. Ajuda a empresa a encontrar leads relevantes, obter insights de negócios e impulsionar o engajamento. Ótima para quem está prospectando grandes contas. Quinta ferramenta, Lead for One Month. Ela te permite prospectar descobrindo dados de decisores e começando uma prospecção a partir de uma característica específica de uma empresa. E um ponto muito legal que ela possui é que ela permite você construir eventos. Eventos que disparam esse processo de prospecção. Vamos supor que você vende para uma empresa toda vez que surge uma nova pessoa num cargo. Ela permite com que você configure eventos e a partir desses eventos dispare o seu processo de prospecção. Sexta ferramenta, Adapt. Adapt permite com que você construa lista exatamente igual às demais ferramentas, mas é uma ferramenta mais acessível e é mais útil principalmente para quem está começando. Vamos dar uma olhada como ela funciona. Eu consigo colocar a localização. Então, inclui aqui Brasil. Consigo colocar a indústria. Vou querer Business Service. Consigo falar o departamento da pessoa que eu estou indo atrás. Consigo definir um range de receitas. E aí, ele me lista as pessoas que eu posso prospectar já numa única tela. Agora eu consigo entrar e pedir para ele me dar cada um dos dados. Ele me fornece, tá? Não só o e-mail de contato, mas também o telefone e outras informações relevantes que eu posso usar como trigger para começar. Ele permite que eu integre com diferentes ferramentas e, a partir disso, eu uso de maneira automática já integrado com diversos softwares. Então, a ferramenta é Clearbit. Clearbit é muito conhecido pelas suas APIs, ou seja, ele consegue se integrar com outras plataformas e ferramentas e enriquece o dado de um potencial cliente que, nesse momento, está visitando o seu site. Isso é ter inteligência e personalização na hora de abordar um potencial cliente. Pensa no seguinte, o lead chega no seu site sem te dar nenhuma informação e você já sabe toda a história e a vida dele, por onde ele navegou, o que ele já comprou, com informações ricas, permitindo que o seu comercial seja extremamente acessível em uma abordagem. Eu sei! Depois de ouvir sobre tantas ferramentas, nesse momento tem uma interrogação na sua cabeça. Qual delas eu devo escolher? Bom, a melhor ferramenta é que melhor se adapta ao teu negócio, ao teu contexto e ao teu momento. De acordo com o período de cliente que você vai prospectar, a característica do mercado que você está indo atrás, se são empresas menores ou maiores ou de um segmento específico, uma ferramenta vai funcionar melhor do que a outra. Qual é a minha dica para você? Eu vou deixar fixado no primeiro comentário um link para você solicitar um diagnóstico gratuito. Nós somos especialistas em montar máquinas de vendas e já ajudamos nossos clientes a escolher as principais ferramentas que fizeram com que eles crescessem muitas vezes, dominando a arte de prospectar e controlando de maneira 100% previsível o seu faturamento e, por consequência, o seu lucro. Agindo um diagnóstico gratuito, eu e meu time vamos analisar o que você está fazendo e te mostrar qual é o melhor processo e a melhor ferramenta para o teu momento. Segundo grupo, plataformas de Sales Engagement. Plataformas de Sales Engagement são as ferramentas que você usa para conseguir falar com o teu prospect. É ela que organiza a sequência de trabalho que o teu vendedor vai executar, quantas vezes ele vai tentar, se ele vai tentar por telefone, por e-mail e até mesmo dando uma alta produtividade, porque você consegue cadastrar modelos e templates e a ferramenta substitui automaticamente pelos dados do seu cliente. Sabe aquele e-mail perfeitinho que você quer prospectar? Então, numa ferramenta de Sales Engagement, ele já vai mudar o nome, a companhia e os principais dados necessários para criar uma percepção no teu prospect de que esse e-mail foi escrito especialmente para ele. Primeira plataforma, AutoReach. AutoReach é uma plataforma completa de prospecção que usa inteligência artificial, modelo de cadência e diversas ferramentas para você abordar o seu cliente com máxima personalização e produtividade. Ela permite com que você construa fluxos de trabalho e de cadência usando inteligência artificial e de modelo dinâmico. Se o cliente abriu, executa uma ação. Se o cliente clicou, executa outra ação. Se o cliente atendeu, executa outra ação. Se o cliente não atendeu, executa outra ação. A partir disso, o seu time se torna muito mais produtivo. A segunda ferramenta é Sales Loft. Muito parecido com AutoReach, uma ferramenta que está mais ou menos no mesmo nível. A diferença é que ela tem um pouco mais de insight e ela usa algumas ferramentas de dash e de dados para permitir otimizar suas campanhas. Não deixa nada a desejar quando o assunto é fluxo de cadência e, sem dúvida nenhuma, é um software que vai permitir com que o seu time se torne muito mais produtivo no momento de prospectar um novo cliente. A terceira ferramenta é YesAware. YesAware sempre foi uma ferramenta muito mais de prospecção por e-mail, mas recentemente eles começaram a incorporar mais funções de sales e-mail. Ele se integra 100% com o teu Gmail, te permite trabalhar diretamente dele, te mostrando quem abriu, quem não abriu e agora permitindo encaixar ligações e outras atividades de prospecção combinando com uma prospecção por e-mail. Além de dar um show no track e nos dados de quem está abrindo, quem não está, a região que a pessoa se encontra quando a pessoa abriu o seu e-mail, agora se tornando mais completa com funções de sales e-mail. Quarta ferramenta, MixMax. MixMax é muito parecido com YesAware, também trabalha em cima do Gmail, mas ela recentemente evoluiu muito na ponta de ligação e de atividades, permitindo com que sim, a partir do teu Gmail você consiga prospectar e tenha dados completos, cadência automática e uma série de outras atividades que vai te dar muito mais produtividade. MixMax é uma ótima opção para quem está começando. Ele tem preços extremamente acessíveis e te permite com baixíssimo investimento já começar a usar uma ferramenta profissional. Quinta ferramenta, Gongo.io. Enquanto foca em conversas e coach, o Gongo.io usa análise de conversação para fornecer insights sobre chamada de vendas, ajudando a otimizar a estratégia de engajamento. É uma excelente ferramenta que permite com que você faça a ligação e, ao mesmo tempo, uma inteligência artificial analisa a ligação do teu time e te mostra onde existe a oportunidade de melhorar. Sexta ferramenta, Chorus.io. Muito similar ao Gongo, só que ela tem algumas funções diferentes e permite com que você analise o time por inteiro. A Chorus foi adquirida pela Zoom Info e hoje faz parte da suite completa dessa empresa. Sétima ferramenta, TouchApp. Mais uma ferramenta de Sales Engagement que tem diversas funções bacanas. Ela oferece rastreamento de e-mail, modelos e automação para otimizar o processo de engajamento com potenciais clientes. Oitava ferramenta, RingDNA. Olha, excelente ferramenta que permite ter modelos de e-mail, rastreamento, usa modelo de coach utilizando IA e te permite otimizar o teu time a partir de dados fornecidos durante o processo de prospecção. Nona ferramenta, Reply.io. Reply.io tem uma série de funções que te permite começar a prospectar por um valor bem acessível, inclusive ela permite com que você faça um teste gratuito de 14 dias. Muito similar às demais ferramentas, permite construir fluxo de cadência, fluxo híbrido, multitouch, demo, usar Insight Sales. E ela possui uma coisa diferente dos demais. Ela tem uma inteligência artificial chamada JSON-AI que permite otimizar o seu processo de prospecção, interpreta a sua escrita e te dá importantes insights de como você pode melhorar o seu e-mail de prospecção outbound. Décima ferramenta, Growth Station e Growth Engagement. Nós criamos duas plataformas com o objetivo de ajudar os nossos clientes. Primeiro, a ter uma prospecção mais eficiente. Segundo, para otimizar os seus dados e usar inteligência artificial para colocar mais velocidade no processo. Tanto de construção de estratégia de prospecção, quanto de otimização de operação comercial. Dê uma olhada. Aqui eu consigo analisar cada uma das métricas. Como está a produtividade do meu time, o percentual de taxa de conversão. Cada um dos dados relevantes que me mostra se eu estou indo na direção ou não. Eu consigo descer informações, como por exemplo, para saber como está a qualidade dos leads. Ou seja, quantas leads o meu time tem e se eles têm dados o suficiente para conseguir bater suas metas. Nessa função de gestão de leads, você sabe como está o tanque de combustível da tua operação de prospecção outbound. Isso é uma função que nenhuma outra plataforma tem. A gente mostra em tempo real se está na hora do cliente começar a construir lista ou não. E que legal. Eu consigo acompanhar o total de reuniões agendadas pelo meu time. Eu consigo acompanhar a taxa de conversão dos meus pré-vendedores. Eu consigo montar fluxo de cadências e modelos de maneira a produzir processos extremamente eficientes. E mais do que isso, no Growth Station você consegue usar inteligência artificial para conceber 100% dos seus modelos de e-mail, do seu modelo de ligação, do seu modelo de abordagem via redes sociais, colocando produtividade e máxima performance. Só para você ter uma noção, essa inteligência artificial analisou mais de 10 mil prospecções para saber aquilo que mais funciona e cria processo duas vezes mais eficiente do que qualquer ser humano. Como eu escolho a minha ferramenta de prospecção? Eu sei que você está se perguntando isso agora. Minha dica para você é use a ferramenta que melhor se enquadra ao teu processo e que cabe na tua realidade. É claro que a ferramenta de mais caras tem funções muito mais avançadas, mas você tem que escolher algo que seja acessível e que possa se adequar ao seu processo. Para quem quiser utilizar o Growth Station, é só solicitar o diagnóstico. Lá a gente vai te apresentar uma opção de como você pode passar a usar essa plataforma. O terceiro grupo, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes de todos, o grupo dos CRMs. Os CRMs são as plataformas que você usa depois que você gerou uma oportunidade para acompanhar o relacionamento com o teu cliente. Tanto durante o processo de vendas, quando o teu time está atendendo e conduzindo a oportunidade, quanto no teu processo de entrega do teu produto, quanto posteriormente no acompanhamento, no expansão e no pós-venda e também na renovação. Eu separei os principais CRMs de mercado para que a gente possa analisar junto qual que faz mais sentido para o teu momento e para o teu negócio agora. Primeira plataforma, Salesforce. Salesforce é um CRM muito popular, utilizado pelas maiores empresas e muito conhecido em todo o mercado. Salesforce tem funções completas de vendas, de serviços, de suporte, de chamada, de e-commerce. Sem dúvida nenhuma, é uma das plataformas mais completas que existe. O grande desafio da Salesforce são os investimentos necessários para implantar a ferramenta, assim como os valores de licença. Para quem está em uma solução mais avançada, pode ser uma excelente opção. Para quem está começando ou tem uma capacidade limitada de investir, muitas vezes seus preços e seus projetos de implantação se tornam impeditivos. Segunda ferramenta, HubSpot CRM. HubSpot te permite rastrear a experiência completa do cliente. Desde a primeira vez que ele visitou o teu site, que artigos ele leu, até que finalmente o momento que ele pediu para falar com o teu time de vendas. É uma ferramenta muito robusta e completa e vai ser extremamente útil, principalmente para quem trabalha com canais de aquisição de mídia paga e usa muito estratégias de inbound marketing. Terceira plataforma, Microsoft Dynamics 365. O Microsoft Dynamics 365, além de ser um CRM, também possui funções de IRP, gestão financeira. Ela é muito conhecida pela sua capacidade de adaptação e construção e também a sua integração nativa com diversos aplicativos da própria Microsoft. No momento de adotar o Dynamics, é muito importante que você analise qual vai ser o seu stack completo, principalmente quanto você usa a Microsoft e também separe uma parte do teu investimento para projetos de consultoria e construção, adaptação e parametrização da ferramenta. Quarta plataforma, Zorro CRM. O Zorro é muito famoso por ser uma suite completa. Ela é uma empresa global que tem mais de 60 aplicativos. O Zorro CRM é muito configurável e permite com que você adapte a sua operação. Diferente de outras plataformas de mercado, é facilmente configurável. Só para você ter uma noção, quando a gente adotou o Zorro aqui na World Function, o Bernardo, meu sócio, eu vou apenas 15 dias para fazer todas as parametrizações, migrar os dados e criar as automações. Isso com zero código, usando 100% a interface. Então, o Zorro permite você criar toda aquela visão de funil e navegar dentro das oportunidades, descer no detalhe de cada oportunidade, entender o que está faltando para você fechar uma venda e ele permite com que você defina a cor, características, parametrizes 100% desse potencial cliente, orientado à sua identidade e ao seu negócio. Além disso, o Zorro possui outros aplicativos que são extremamente complementares ao CRM, como, por exemplo, inteligência artificial, dashboard, ferramenta de projeto. E, para quem usa o Zorro One, por um único valor você tem acesso a toda a suite da Zorro. Quinta ferramenta, Pipe Drive. O Pipe Drive se tornou muito popular principalmente por ser um CRM que os vendedores gostam de usar. O Pipe Drive é amigável, é fácil de configurar, tem as funções de funil e é excelente para quem está começando em venda. O grande desafio do Pipe Drive é que depois de um determinado momento você começa a bater um pouco no teto das funcionalidades dele e isso torna difícil você gerenciar um time que está crescendo onde você precisa de mais dados e mais informações. Pontos positivos, extremamente acessível, fácil de usar, tem no idioma português. Pontos negativos, os dados não são tão confiáveis, a ponta de governança e gestão só te permite ser feito no plano mais caro, o que torna mais alto o investimento. E, para quem tem processos mais elaborados, vai chegar o momento que você vai bater no teto da tecnologia. Sexta ferramenta, Nible, um CRM simples que se integra bem com Office 365 e com G Suite. Ideal para pequenas empresas, acessível, simples e te permite usar ele rapidamente. Para quem está começando, é uma excelente opção. Fresh Sales, faz parte da Suite de Soluções da Fresh Work, tem uma interface extremamente amigável, fácil de parametrizar e tem uma facilidade de integração com outros aplicativos. Oitava ferramenta, Insightly. Além da função de CRM, ele possui a função de gestão de projeto e gestão de serviço. É um software simples e intuitivo e muito eficiente para quem está começando. Nona ferramenta, Aptivo. CRM simples e intuitivo, que possui outras funções, como gestão de projeto e gestão financeira, te permite, numa única suite, ter tudo o que você precisa para gerenciar a sua pequena empresa. Décima ferramenta, Bitrix24. Um software que possui muitas funções, é adotado por diversas empresas, ele tem ali uma capacidade de parametrização bem flexível, mas eu percebo que, no médio prazo, é uma ferramenta que você tende a ficar preso nela. É muito difícil uma empresa sair do Bitrix24, mas possui funções eficientes que vão permitir você começar uma excelente gestão de vendas. Décima ferramenta, Keep. Anteriormente, era conhecido como Infusion Software. Keep, além de ter um CRM muito bom, ele permite com que você crie diversas automações que disparam e combinam com as atividades de marketing, permitindo que, em uma única plataforma, você gere lead e consiga gerenciar a sua venda. Décima segunda ferramenta, ActiveCampaign. ActiveCampaign é uma excelente plataforma para você gerenciar oportunidades de vendas e, recentemente, lançou a função de CRM. No início, ActiveCampaign era apenas um software de automação de marketing e tinha funções muito positivas que permitiam você gerenciar diversas campanhas, automação, fluxo de cadência e outras ferramentas. Já na função de marketing, por ser uma solução mais nova da plataforma, ela é mais simples, tem funções extremamente limitadas, mas te atende com o básico que você precisa para ter um CRM. Eu sei que, depois de tantas ferramentas, você está com uma fumacinha saindo da cabeça se perguntando qual ferramenta que eu uso e como é que eu faço para botar isso tudo para funcionar. Lembra, se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar um checklist com as ferramentas que eu pessoalmente uso. Inclusive, vai lá e comenta agora se você ainda não fez. Deixa sua curtida e se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo como esse. Se inscreve no canal.